Pois é, Marco Antônio Costa, ainda que nós aguardemos uma oficialização, uma decisão, até a publicação no D.O., o Diário Oficial, a escolha de uma mulher para substituir Pedro Guimarães tende a arrefecer a tensão que envolve esse caso? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Cristina, Piper, na audiência. Olha, Daniel, não existe aqui, no meu entender, uma escolha de caráter político no sentido de gênero. Ela é uma profissional hipercompetente, já tivemos a oportunidade de entrevistá-la no programa Pânico. Ela é um braço direito, é um braço forte do Paulo Guedes. E eu tenho certeza que a questão, eu acho que não tem a ver com nenhum tipo de repercussão política da acusação. É uma técnica que está nos quadros do governo e que está sendo utilizada para preencher agora a saída do Pedro, que vai usar o tempo dele, que ele vai destacar agora o tempo, provavelmente uma boa parcela do tempo dele, da vida privada dele, para se defender. A questão do político sair ou pedir para sair de um cargo quando ele é acusado de algo, remete exatamente isso. Ele não vai estar no cargo e se defender ao mesmo tempo. Ele vai pegar aquele tempo dele para usar os recursos dele na sua vida privada para se defender das acusações que foram feitas. É isso que se espera de qualquer político em qualquer lugar. O que o Brasil, o Brasil durante muitos anos, conviveu com a exceção à regra, que eram os políticos petistas acusados constantemente por vários órgãos, órgãos competentes, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de uma série de ilícitos, e eles ficavam no cargo. Daqui não saio, aqui ficarei. A gente conviveu com isso durante décadas, sabe? Então, quando a gente vê o governo afastando qualquer pessoa acusada, não é um sinal de pré-culpabilidade ou de condenação prévia. Não tem absolutamente nada disso. A pessoa vai pegar um advogado, vai contratar o advogado, vai usar o tempo dela para bolar a estratégia de defesa. Isso ela fará não em desfavor da máquina pública. Pelo contrário, existe outra pessoa já no cargo dela, trabalhando em prol do interesse público. E ela cuidando dos problemas e das questões íncitas às acusações que foram realizadas. Então, é muito simples isso, quando a gente para para pensar, a postura do governo tem sido muito rápida com relação aos casos que envolvem acusações. Mas a gente não pode também deixar de lado que é uma acusação que vai ter aí o devido processo legal como régua para definir no final, no trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, se houve ou não assédio. Qualquer tipo de ilação ou especulação em desfavor do Pedro Guimarães vai ter sim um condão político, como a gente já viu alguns meios de comunicação utilizarem e fazerem em detrimento de Jair Bolsonaro. A especulação serve em que sentido? Olha, Pedro Guimarães era muito próximo de Jair Bolsonaro. Como se isso fosse relevante para a acusação que ele sofre hoje. E não é. Mesmo porque, se não fosse tão próximo, talvez, inclusive, a chefia do governo por meio do seu presidente tomaria uma outra atitude se não pensar na saída dele um dia após essas denúncias, não é, Marco? Sim, eu acho que não é pertinente. Qualquer exploração dessa questão tem muito mais a ver em querer desgastar a imagem do governo, querendo insinuar algo ruim do governo ou de Jair Bolsonaro, com relação ao tema que é de foro íntimo, que é privado, que tem a ver com o Pedro Guimarães tão somente.